Estou voltando mais uma vez aqui falando com vocês, tá? E para vocês, associações de defesa dos animais, deveria recolher esses cachorros que ficam na praia aqui em Itapuá, Santa Catarina. A prefeitura deveria fazer uma campanha para que as pessoas não abandonem esses animais. Por quê? Claro, transmite uma série de doenças para o homem, uma vez que ele faz todas as suas necessidades aqui na areia da praia. Mas, infelizmente, não tem nenhum programa que possa cuidar disso da prefeitura. E chama a atenção, né? Toda essa paisagem bonita aqui, ó, aqui, não é cuidada pela administração, é um abandono generalizado. E mostrando esse cachorro aqui, que já cedo se encontra aqui na praia, uma vez que é mais um animal abandonado por alguém. Que no passado, esse cachorro tinha dono. Ele apenas está, foi ou fugiu de casa, ou está ou foi abandonado. Tá bom? Um abraço para vocês que me acompanham aqui no canal. Espero colaborar, a ideia é colaborar com todos para que essas coisas, sim, serem solucionadas aqui em Itapuá, Santa Catarina.